E uma tentativa de assalto a um ônibus na Avenida Brasil terminou com a morte de um passageiro. Imagens das câmeras de segurança registraram toda essa ação. O bandido entra no ônibus, paga a passagem e senta. Instantes depois, quando um dos passageiros se levanta para descer do coletivo, o criminoso armado anuncia o assalto. Nesse outro ângulo da cabine do motorista, é possível perceber que o bandido pede os pertences dos passageiros até que um deles reage. O homem tenta tomar a arma do criminoso. Ele consegue arrancar o carregador da pistola que é jogado para o meio do ônibus. Quando o motorista abre a porta, o passageiro consegue arrastar o bandido para fora do veículo. E pela janela do ônibus, é possível ver o momento exato em que o bandido faz o disparo. A vítima era Cláudio da Silva, de 46 anos, que estava a caminho do trabalho. O corpo do homem ficou na calçada, às margens da Avenida Brasil. O pessoal tudo tentando segurar ali, ligar para a ambulância e tudo mais. Tinha um que estava tentando pressionar para ver se estancava o sangramento, mas na minha concepção já não tinha mais o que fazer. Considerada uma das vias expressas mais importantes do estado, pela Avenida Brasil, passam diariamente mais de 250 mil veículos. Como a via tem se tornado palco de diversos conflitos e cenas de violência, passar por ela se tornou um desafio. Recentemente, uma ação das polícias rodoviária federal, civil e militar, interditou um trecho da via na altura de Campo Grande, na Zona Oeste. 15 criminosos ligados à milícia de Luiz Antônio da Silva Braga ao Zinho foram presos. Às vésperas do Natal do ano passado, um tiroteio entre traficantes e policiais na altura de bom sucesso, mesma região onde o passageiro foi morto, deixou nove feridos, quatro deles em estado grave.